Hoje a gente se confessa no altar da noite escura Bebe o vinho da coragem, come a roste até a cultura E Deus não esconde da gente o que a dupla mais procura Hoje a noite a gente colhe a mente, coração e alma O vento se faz silêncio, o mar revolto se acalma E se a plateia entender, vai retribuir com palma Hoje a gente bota água em cada frase pensada Entra no chão sem tetunho, chega no céu sem escada Pra quem bota fé nos sonhos, isso não é quase não Nós vamos na mesma estrada até a casa do pai O nosso carro não vira, o nosso avião não cai E aonde os outros não foram, Deus querendo a gente vai Hoje a gente se distrai buscando uma nova aurora Um adeus da despedida pra aquele que foi embora Um consolo pra quem perde e um lenço pra quem chora É a partir de agora que a gente se manifesta A treva vai vir a luz e o choro vai vir a festa Pra o povo de livramento se livrar do minão festa Hoje a noite a gente testa um cardápio diferente Ponto ou se compra a pele com mais de um ingrediente Pro sistema de gestório não sentir nojo da gente Dessa hora aqui pra frente nosso espírito se encoraja É com a roupa da fé que a nossa alma se traz Hoje é um pensamento se abre e o nosso verso viaja Nós não vamos pegar naja nem outro tipo de cobra Mas cada um se arrisca na hora que a vida cobra Que o medo é imaginário quando a coragem adiciona Deus querendo a nossa obra sai do jeito que ele gosta Quem não investia, investe Quem não aposta, aposta A chuva bate, não molha O sol bate, mas não tosta A gente dá a resposta pra quem formula a pergunta Conversando a gente brinca Já cantando a gente assunta E os versos vão se espalhando E depois a plateia junta Hoje a noite a gente junta os sonhos realizados Um anjo desce do céu e visita os enclausurados Com a vara de soltura pra os que estão encarcerados Os versos são enfeitados com cancelas e morões Com pelo de jitiranda, com cocheiras e galpões Pra cantiga aparecer com o pessoal dos torrões Depois de vários maiores Depois de vários maiores O nosso show é infinito Seu maião toca de igual O meu verso cantado lindo A mente chamando o verso E a boca me estribuindo Nosso show vai ser tão lindo Como voz de passarinho Como uma pedra de flor Uma rama no caminho O inferno fica longe Mas o céu fica pertinho Com a treia aqui pertinho Hoje a gente rola e deita Apesar de pouca gente A festa será bem feita Uma parte o vento leva E a outra o povo aproveita Nossa festa se enfeita Com buquês de poesia Na presença do amigo Na voz da ave maria Jesus abençoa a gente E tá feita a cantoria Em nome da poesia Hoje a noite eu vou além Eu costumo fazer verso Pra dez pessoas e pra cem Mas quando tem pouca gente E da cantoria também Mas hoje a plateia vem E participa da renda Com um clima de sertão Com um cheiro de fazenda Repete e não se entora Mas se quebra Deus e meia Eu quero que o povo entenda Que essa dupla se projeta Eu não me aquieto cantando Você também não se aquieta Minha cara é de matuto E a cabeça é de dueta Conversa a gente projeta Como fez H menor Você canta com talento Eu só me firmo com bom E pra quem canta Improviso tudo que sai da mão